Top 5 melhores cães para a fazenda 5º lugar, Pastor Alemão Esse é um dos cães mais versáteis que existem, pois ele compreende comandos com facilidade, se tornando excelente para o pastoreio 4º lugar, Cão da Serra da Estrela Essa é uma das raças mais antigas da Península Ibérica É um cão boiadeiro descrito em seu padrão comportamental como um trabalhador implacável na proteção dos rebanhos contra lobos e ladrões 3º lugar, Moody Esse cão surgiu através de seleção natural na Hungria e se parece com um pequeno lobo preto O Moody é tão determinado em suas funções que mesmo em casa ele continua trabalhando Pastoreando tudo o que se move 2º lugar, Kuvas Esse é um cão corajoso, independente e requer bastante treinamento E diferente dos outros cães que se camuflam entre o rebanho, ele faz a ronda a partir dos limites sem elementos surpresa Anunciando-se antes da chegada do invasor 1º lugar, Bordecole Esse cão foi desenvolvido especificamente para o trabalho de pastoreio Sem preocupação com a estética, surgiu na necessidade de um cão que subisse as montanhas Onde os cavalos não conseguiam chegar para descer o rebanho de ovelhas O Bordecole é formidável na comunicação com os humanos Que faz dele o melhor cão para o serviço E aí